Como vocês puderam ver aí no título, sim, saiu finalmente o próximo CERC, vai chegar no servidor de teste, que é o nosso Death Terrors, e ele vai estar muito mais DPS, que foi ignorado aí no seu lançamento. Então nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o vídeo, revelação e o que eu consegui pegar aí no vídeo, que aparentemente tá bem simples, porém bem da hora. Então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Nenji Sangseya Awakening, passando aqui rapidamente nas notas de atualização. Então tudo que eu passei pra vocês no final de semana, no vídeo de spoiler, está confirmado, né? O mood divino não se tornará, não vai entrar no pool de vocações, teremos o livro da Inipotência, nome formado, qual será a temática, skin, CR, qual CR será, o segredo de Pamir, né? Pra pegar aí o Albafka e o Card também, e o PVP Mirhomet, que esse daqui, o nome, eu não lembro que fica esse nome aqui, mas foi nos spoilers falado que será o Energia Infinita, né? E como que funciona esse novo PVP, né? O Mirhomet? O Mirhomet é um PVP que saiu lá no servidor chinês e até hoje não chegou no global, isso tem muito tempo que chegou no chinês, é ano passado. E ele é um PVP onde você vai ter uma seleção de personagens, onde cada jogador vai poder escolher o personagem e quando esse jogador escolher, o outro não poderá escolher. Então vai ter lá uma lista de 20 personagens e vai ter poucos SSX, então vai acabar você sendo obrigado a utilizar uns classe B e classe A também. É um PVP legal, né? Eu não sei se eles vão pegar a regra de duelo sagrado também ou se vai ter uma build pré-montada, vamos ver como que vai funcionar isso. Mas é um PVP mais pra brincar, né? Um PVP de evento e não vai ser o Energia Infinita como foi spoilado aí no fim de semana, tá certo? Então seria isso, mais um PVP temático aí pra nós jogarmos também. Eu não consegui jogar ele no servidor chinês porque ele tinha horários para abrir, eu nunca conseguia acertar o horário para fazer a demonstração pra vocês. Então eu estou aqui no vídeo do Cax porque eu perdi o meu vídeo, eu não sei qual que é o título e é isso aqui, ó. Você vai pegando os personagens, tá vendo? Na medida que vai escolhendo, o outro não poderá escolher, vai ter aqui a quantidade de segundos para utilizar também. E aí você vai pegar os personagens bem aleatórios. Parece que eu vou ser obrigado a usar 4 A e B e 2 SS EX aí em cada build. E seria isso daí, o novo PVP, tá galera? É mais um PVP para brincar mesmo. Mas o importante agora é sabermos do que será capaz aí o nosso amigo Devteros. Aparentemente vai ser na skill 4, mas eu não tenho certeza porque a play aqui está muito estranha para a gente dar uma avaliada, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês o vídeo revelação. Vou deixar passando aí, passo a passo para vocês. Aí a apresentação dele super de boa, de invocação, e aqui a play dele. Então aqui, ó, se a gente ver aqui a temática, está tudo igual, ó, ele com a mãozinha para cima, com a mãozinha para cima, ele da explosão galáctica, da explosão galáctica, ele com o fundo da explosão da alta dimensão, da alta dimensão, e ele segurando um poder, e ele segurando um poder. Então, não dá para saber qual que é a habilidade, mas eu acredito que vai ser a sua skill 4, né, que tem a ver com os stacks. Então já usou ali a explosão galáctica, olha só. Sobrou 4. Mais uma explosão galáctica. E mais uma explosão galáctica. Cara, muito roubado. Muito roubado, velho. Ele está muito DPS. Hoje, o maior problema do Death Theros DPS, que eu usei muito aqui na minha conta, é referente a usar o custo 3. Você tem que anular muitos outros sinergias, muitos outros combos, anular muitos personagens para usar o Death Theros DPS. Dá para usar? Dá para usar, mas esse daqui gasta, às vezes, o slot, né, de alguma unidade para colocar geradores de energia. Então, é um pouco complicado por causa disso, mas é bom. Ele é bom, ele é a longo prazo, ele começa a causar um dano absurdo aí, principalmente na rodada 3, né. Então, na rodada 3, na rodada 4, ele fica com sempre o seu dano crescente, fica muito show. E a gente não utilizava muito pelo custo 3, e agora a gente vai poder utilizar. Porque graças ao seu CR, aparentemente, ele está ativando no ataque básico. Então, ele vai usar essa skill roubada dele no ataque básico. E o Death Theros já é uma unidade aí, bem OP no game, né. A gente usa muitos combos com ele. Então, ele vai, com certeza, um CR que vai vingar. Então, vamos pegar aqui, ó, no início da luta. Todo mundo já começa com o selo, né, que é o selo que ele aplica aqui, da Supernova, beleza. Então, você já pode usar seu ataque básico. E aí, ele colocou, aparentemente, que a imagem está muito ruim, mas eu acho que foram 3 selos que ele colocou. Tá ok? Então, atacou ali, foi um, foi mais um, e ali foi mais um, e aí ele deu a explosão. Então, ele vai colocar mais selos nos inimigos. E aí, ele atacou ali o inimigo, foi mais um. E só porque o inimigo usou mais um, ele deu mais um ataque. E o inimigo deu mais um, e deu mais um ataque. E já usou aqui a explosão galáctica evoluída, né, que eu esqueci o nome, que muda a cor, né, que fica aí dourado. A primeira é roxa. E aí, depois, quando ele bufa a explosão galáctica o dano, né, fica vermelho. Além dos buffs que ele tem por acumular as supernovas também, né, que o dano dele sempre vai crescente. Então, aparentemente, ele vai estar usando muito mais explosões galácticas. E eu acredito que depois dessas 3 que ele já utiliza, talvez na rodada 1, ele vai manter a cada 4, né. Não dá pra saber porque a gente não tem um texto. Mas olha só, foi 1, foi 2, e foi 3. Aqui ainda tá com 2. Esse número aqui, ó, tá vendo que os outros aqui tá com 1, que esse ainda não jogou, tá com 1, porque não jogou, tá com 1, porque não jogou. O primeiro, então, ele vai usar com 3 ao invés de 4. Isso no level 5, obviamente, né, da habilidade dele. Aí, depois, ele vai usar quando um outro aliado, o inimigo jogar, está com 2, mas ele vai ficar com 1 ainda. Olha lá, ele estava com 2, ele vai ficar com 1. Então, com mais 1, ele vai usar mais uma explosão normal. E o inimigo, ele vai usar ataque básico, ainda vai permanecer com 2 e vai usar a explosão de magma, alguma coisa assim. Então, com 5 selos, ele já consegue usar as 3 explosões e, ainda por cima, já inicia a luta colocando 1 selo em todo mundo. Isso eu achei muito da hora. E é um ataque em área que você não vai ter custo de energia pra ativar. Isso é muito roubado. Eu achei muito OP. Obviamente, vai ativar demais, serafina, tanatos. Esses problemas que tem de ataque em área ainda, vai ser efetivos, dependendo aí, um... Como é que fala? Um banimento estratégico vai ser ideal, né? Um xeriu divino que prejudica ele. É o tanato, serafina, que vai dar muito contra-ataque. A menos que você use o alone lost canvas, né? Aí, isso aí vai ser minimizado também. Vai dar pra utilizar ele com combinho, já que ele não vai ter o... Como é que fala? O custo de energia alto. Dá pra usar, por exemplo, o looney, que é muito forte o looney com ele. Cara, vai espalhar 3 queimaduras na roda da 1. Então, vai ficar muito forte o looney com o Death Terrors também, nessa vibe. Então, eu estou bastante hypado, bastante promissor, muito simples e forte. É o que eu poderia dizer pra vocês aí do Death Terrors. Obviamente, ele vai combar aqui com o Saki Sapuri também. Então, o looney, Saki Sapuri, Death Terrors. Vai ficar muito AP aí na sua build. Só que tem que tomar cuidado mesmo contra os counter, né? Que a gente tem bastante counter, né? É um orfeu que causa muito dano nele, por causa da outra dimensão dele jogar. Duas vezes também, né? Tem APÁSTITA, que vai devolver bastante reflexão aí também pra ele. Porque ele é uma unidade de papel. Então, tem esses poréns aí pra jogar com Death Terrors. Mas, com certeza, ele vai ficar muito mais jogável. E a sua versão Danudo vai ser muito mais efetiva. E, obviamente, ele vai se tornar um personagem mais caro, né? Porque pra quem utiliza ele de outra dimensão. Que é, sei lá, 1, 1, 4, 1, mais 1, né? Que é ele da alta dimensão. Agora, vai precisar upar. Vai precisar upar, possivelmente, a sua skill level 5. Pra ele roubar lá as supernovas e ativar a sua skill, né? 2. E vai ter que upar a skill 2 pra aumentar o dano também. Mas não precisa ser aquela coisa level 5 aqui, né? 5 seria o ápice do dano. Mas, pra quem tem level 1, vai ser interessante dar aquela upada aí também. De qualquer forma, é um CR que eu estou bastante hypado. E vai ser bem efetivo. Não que isso vai trazer ele para o meta devido a vários counters, como eu citei aqui pra vocês. Mas, dependendo aí de uns banimentos, ele pode dar aquela vingada marota aí. E é isso, galera. Esse, então, foi a minha análise da gameplay do CR do nosso DevTeros. Assim que ele sair do servidor de teste, talvez ele saia aí quinta ou sexta-feira, né? Eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês mostrando a tradução. E vai comentando aí o que você achou e que combos ele poderá oferecer aí para o metagame, né? Que eu não citei aqui no vídeo. Gostaria de ouvir também as suas opiniões. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu? E fui. E fui.